Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E esse vídeo aqui vai ser um rápido, certo? Porque às vezes pode ocorrer futuramente, né? Sei lá, dependendo aí do crescimento do canal Sobre doações via PicPay, galera, um novo aplicativo aí que tá dando o que falar, certo? É um aplicativo muito simples, onde você faz doações, estilo carteira virtual Você transfere o dinheiro para a sua carteira virtual E da sua carteira virtual você transfere para seus amigos Ou também aí, no caso, para seus youtubers sofridos, no caso, eu, certo? Bom galera, eu tô fazendo isso daqui pra mostrar que agora eles já arrumaram E vocês conseguem localizar a pessoa por um nickname, galera, certo? Vale lembrar, pessoal, que o meu Gudu oficial, ele não tem nenhum ponto E eu estou aqui criando esse nickname E eu acredito que não vai ter conflito e não será repetitivo, certo? Ou seja, outra pessoa não poderá copiar E também eu falo isso, né? Porque vai que algum malandrilso aí resolva criar aí o Gudu oficial E vocês acabem fazendo transferência de doações para essa pessoa erroneamente Também vale lembrar, pessoal, que eu tenho doações também via PayPal E estará na descrição desse vídeo Já coloquei aí na descrição do vídeo Para padrão de envio aqui, as configurações, certo? Vocês vão ver aqui, ó É sem ponto, sem nada, certo? É arroba o Gudu oficial, simples e direto E prático dentro do PicPay, galera, certo? Se vocês quiserem fazer doação via PayPal, né? Em dólar E via PayPal, via moeda real Vocês também terão que clicar nesses links aqui da descrição do vídeo Também tem via Twitch Alerts Que você pode criar uma conta lá no Twitch Alerts Então é bem fácil E também tem via Patreon, galera Ou seja, tem várias maneiras de vocês estarem fazendo doações para o canal, certo? Sobre o PicPay, como é que vocês vão pesquisar E vocês vão achar Gudu oficial Então é bem simples Dentre outros nomes Às vezes você pode colocar ali um nome nerd no final Vocês vão ver E encontrar vários usuários Então eu acredito que Não tenha mais nada para falar para vocês Referente a isso Eu só queria mostrar aqui a tela que vai aparecer para vocês Acredito que vocês estarão vendo Está aqui a minha fotinha básica, certo? Gudu oficial aí, ó Arroba o Gudu oficial Essa daí é a minha carteira aí Nosso celular Agora eu vou usar outro telefone Entre lá no teu lá Para mostrar para vocês como o teste Como está funcionando Caso vocês queiram me encontrar Porque eu sei que vai ter gente fazendo fakes Mas eu acredito que seja single, certo? Você vai lá em pagar Você vai lá pagar pessoa E no caso ali Aqui ela já tem eu como contato na agenda Vai procurar sim, ó Gudu oficial Simples, ó Está assim, ó Certo? Não tem mais nada Mas às vezes alguém pode colocar o mesmo nome E o mesmo nickname, galera Então não se esqueçam Está aqui, ó O nome original está os dois aí, ó Gudu oficial e Gudu oficial Sem ponto, sem vírgula Sem mais nada É claro que Eu posso estar alterando o nome oficial Mas Eu não vou alterar Então eu vou deixar Sempre Nesse mesmo nome, galera Senão pode ocorrer aí Muito problema, certo? No momento que eu estou procurando o No PicPay ali Até o momento eu sou o único Gudu Então vamos ver aí Se futuramente Vai gerar aí Gudu oficial 2 Gudu oficial 1 Mas lembre-se O que vale É sempre vocês virem No meu vídeo, pessoal Certo? Leiam a descrição do vídeo Aqui vai estar sempre Se eu fizer alguma alteração No nickname do PicPay Vai estar aqui a alteração Certo? No momento está assim Porque as pessoas podem criar assim Gudu oficial 0 2 0 1 0 0 LL Ou colocar um ponto Aqui no meio Ou seja, não tem nada disso Beleza? Então Esse vídeo eu fiz só para vocês Não se confundirem Caso vocês me achem aí No PicPay E queiram fazer aí Doações aí Sem limites Beleza? Então obrigado Até o próximo vídeo E falou-se Tchau